Me dê a mão, cola aqui junto de mim É bom ser, eu vai se arrepender E nesse tempo vou até o sol vaiar Se eu chamego é minha fonte, onde eu vou me saciar? E nesse tempo vou até o sol vaiar Se eu chamego é minha fonte, onde eu vou me saciar? Me dê a mão, cola aqui junto de mim É bom assim, você não vai se arrepender E nesse tempo vou até o sol vaiar Se eu chamego é minha fonte, onde eu vou me saciar? E nesse tempo vou até o sol vaiar Se eu chamego é minha fonte, onde eu vou me saciar? Porque a fulor do meu querer é o lugar de filó Quando dá de fulor é ser, é bom que só Seu palma toda nua, minha calma é toda sua Tô querendo dar um nó com você Eu tô querendo dar um nó com você Tô querendo dar um nó com você A cara desse forró pra sempre Eu tô querendo dar um nó com você A cara desse forró pra sempre A cara desse forró pra sempre Eu tô querendo dar um nó com você 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 Obrigado.